Olá, eu sou o Tiago e formei-me em Engenharia Mecânica na Universidade de Aveiro. Ao escolher este curso, terás acesso a uma formação multidisciplinar que alia a teoria a uma forte componente prática. Assim, ficarás preparado para um futuro, seja este na indústria ou na academia. Para isso, contamos com os nossos laboratórios e oficinas que permitem aprender e investigar ao mais alto nível em várias áreas, sejam estas a biomecânica, a simulação numérica, a automação e robótica, a tecnologia de polímeros, entre muitas outras. Cada vez mais, durante o seu curso, os estudantes são incentivados a integrar-se nestes laboratórios e nas suas equipas de investigação, podendo, ainda antes de terminar, iniciar as suas carreiras profissionais. Desfrutarão ainda de um corpo docente sempre disponível para ajudar a resolver qualquer problema e de um grande espírito de interajuda entre os alunos do departamento, que é uma característica desta instituição. Não há, pode esperar, um ambiente aberto e amigável que fomenta a inovação e o empreendedorismo. Uma das minhas características favoritas do nosso campus é a proximidade entre os vários departamentos e as infraestruturas, que fomenta também a proximidade entre os elementos da comunidade académica. Aqui podes encontrar vários espaços, entre eles a biblioteca, ou o espaço 24, onde podes estudar, e o bar de estudante, onde podes descontrair, entre outros. Se ingressar no A no curso de Engenharia Mecânica é a melhor decisão, eu não o posso fazer por ti, mas eu gostei tanto que por cá continuo e estou atualmente a fazer doutoramento em Engenharia Mecânica. Eu escolho o A. E tu, vemos por aí? E tu, vemos por aí? E tu, vemos por aí?